Música O Recanto do Aconchego surgiu da necessidade da avó do meu marido e ficar no local onde tivéssemos uma estrutura adequada, uma equipe adequada ao atendimento ao idoso mesclando carinho e atenção e respeito que é necessário a esse público Música Nós oferecemos a hospedagem, equipe multidisciplinar, nutricionista, enfermagem 24 horas médico-geriatra semanalmente, as refeições, são seis refeições diárias elaboradas pela nossa nutricionista onde ela faz uma avaliação contínua com os pacientes, pesando, medindo e assim nós fazemos todo o acompanhamento dos idosos Música O trabalho de enfermagem funciona com uma equipe multidisciplinar de 24 horas onde acompanha os técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, cuidadores O idoso gosta muito de rotina, porque quanto mais rotina, mais ele se sente seguro de manhã o horário do banho, o horário do café da manhã, o horário da medicação e depois tem o banho de sol e depois tem a recriação então a enfermagem faz parte de tudo isso, ela fica o tempo todo com o idoso O que mais importa para o idoso é atenção, cuidado, respeito, né? A gente tem que ter muito respeito por eles e pensar que a gente tratar conforme ele gostaria de ser tratado, né? O tratamento, o tratamento, a atenção que nos é dada para que faça com que a gente se sinta em casa mesmo É a grande verdade O nosso diferencial é oferecer uma boa qualidade de vida ao idoso com respeito, atenção, dignidade e muito carinho Música E é minha casa Eu moro aqui Não tenho que falar mal daqui, eu só tenho que falar bem Me tratam bem A nutricionista é uma beleza Os donos são uma simplicidade maravilhosa E eu adoro eles Para nos conhecer, acesse nosso site ou no Facebook Recanto do Aconchego Música 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 Legenda Adriana Zanotto